E aí Oi pessoal, boa tarde, boa tarde a todos. E, como sempre, estamos aqui para dialogar sobre as questões essenciais, as coisas que estão ocorrendo por esse mundo e que refletem no Brasil. E, claro, antes de dar início ao tema, vamos falar aí de um pouco de eleições. Ele foi nos Estados Unidos, está todo mundo aqui vidrado. Os Estados Unidos é mais importante do que o nosso próprio país para a nossa imprensa. Especialmente, antes de entrar no tema, vamos lembrar que precisamos da ajuda de vocês. Precisamos que vocês adiram à nossa campanha de financiamento coletivo através de assinatura solidária. E aí uma das ajudas mais importantes que vocês podem dar é divulgar, fazer com que a lista cresça. Vocês acham que nós somos importantes, então, poxa vida! Vamos trazer gente aqui para somar a nossa audiência e para crescer bastante, que é incrível. Estamos chegando aí, gente que está ficando íntimos. A Lúcia Mari Ramos dizendo boa tarde, a Pâmela Burgosa dizendo boa tarde, e aí cumprimentando todo o pessoal. Aí está cobrando a Vanessa, está dizendo que a Vanessa está sumida. Vamos levar esse recado para a Vanessa. A Vanessa está muito ocupada em resolvendo os nossos problemas técnicos. Ela que toma conta de tudo, não é? Então, não é fácil. Não é fácil mesmo porque a gente, para questões aí de alta tecnologia, a gente depende de terceiros. Nós não somos especialistas. Nós somos jornalistas, não somos especialistas em informática, em essa coisa toda. Mas dependemos da informática e das redes, dessa tecnologia toda, para sobreviver, para existir. Então, a gente perde, olha, realmente a gente perde bastante tempo com essas questões da tecnologia. Hoje mesmo aqui no meu escritório. Hoje cada um está trabalhando no seu escritório. Estamos fazendo as reuniões e todo o trabalho à distância. Mas hoje mesmo estamos brigando com a Vivo, né? A Vivo, que é quase um monopólio aí, né? Comprou todas as... Comprou aí um monte de operadoras, né? Comprou a Embratel, comprou a Telefônica de São Paulo, comprou... Enfim, brigando com a Vivo, porque nessas linhas não funcionam. A gente necessitando aí das linhas de telefone por conta do próprio trabalho. E não funciona isso que nós temos, aqui está tudo cabeado com fibra óptica e tal. E eles cobram um dinheirão, como mais caro que em qualquer outro país, né? E oferecem um péssimo serviço, um péssimo serviço. Mas, vamos falar de eleição, a gente tem que começar a falar lá dos Estados Unidos, etc. Eles têm o pior sistema eleitoral do mundo. Isso que eles querem vender para a sociedade, como a democracia perfeita, o modelo de democracia, é, na realidade, o pior dos sistemas. É o mais excludente dos sistemas do que existe aí, pelo mundo afora, né? Ele é ótimo para preservar o poder das oligarquias desde a fundação do Estado, que depois que se livrou lá da Inglaterra, né? O que é o voto popular? E aqui, na maioria dos países do mundo, o voto popular é soberano. Decide tudo. Democracia através do voto popular. Lá é uma simples consulta. Quem ganha não leva, né? Vários ganharam e não levaram. Como a última que ganhou e não levou no voto popular foi a Hillary Clinton, né? Mas, no passado, outros. A história desse país é incrível, né? Eles, para garantir a manutenção a eles, há um segundo escrutínio, né? Num colégio eleitoral, integrado por representantes dos Estados da União. Ainda assim, se houver qualquer surpresa, a decisão final fica para a Suprema Corte de Justiça, que também é ali o supremo poder das oligarquias, né? Até hoje, até bem, né? Eu estava acreditando piamente na vitória do truque, na possibilidade da vitória do truque, né? As coisas agora parecem que estão mudando. Bom para os diantes, bom para os brasileiros e os irmãos latino-americanos. Sem dúvida, né? Sem dúvida. A percepção... O quê? E como eu vejo isso, né? A percepção da sociedade estadunidense de que a eleição de 16, que elegeu Trump, e elegeu também uma maioria republicana, né? Foi através de fraude, manipulação das redes, compra de votos, né? E essa percepção, né? Essa percepção despertou ali, né? A maioria democrática. tem a ver também com as grandes mobilizações que levou as massas às ruas, né? Para dizer um basta ao racismo, à xenofobia, principalmente contra a violência do Estado, né? A violência do Estado aí sobre os manifestantes, violência histórica. Então, veja o grito de guerra dessas manifestações, né? Vidas importam, né? Negros, vidas importam. E esse grito, né? Está esbarrando aí, pô. Tem mais de 200 mil mortos pela Covid-19, pô. Vidas importam, né? Fez muita gente, fez com que muita gente fosse votar. Lá o voto não é obrigatório, né? Muita gente foi votar, né? Votar contra isso, né? Contra o governo que está matando gente. Não só matando gente através da violência policial, mas matando gente pela negligência, né? Pela inculia com que está enfrentando a pandemia, né? Mas, para esse voto popular aí, o Biden já tem mais de 20% sobre o Trump. Vai ser de lavada aí, igual aquele 7 a 0 nosso aí. Mas, o bilionário e turbulento Trump, né? Ele manifestou várias vezes aí que não estaria disposto a entregar o poder, né? Os democratas, olha, eles conseguiram, nesse período aí, nesse quadro, eleger mais senadores onde eles tinham minoria. Eles têm maioria na Câmara. E parece, segundo aí meus amigos lá, né? Parece que já estão com a maioria dentro daqueles 538 votos do colégio eleitoral. Então, a situação realmente ficou mais tranquila para os democratas voltarem à Casa Branca. O bilionário, o trilionário e truculento Trump, o que lhe resta, né? Ele ainda tem duas alternativas. Uma, apelar para a Suprema Corte. E outra, mobilizar as forças armadas. A man of a horse and back. Um homem a cavalo, né? Aí... Mas isso seria, mesmo a situação, mesmo movendo a Suprema Corte, é um golpe, um golpe no mais puro estilo republicano panameiro. Então, é um risco que eu acho que não vai ocorrer. Até as revistas científicas, né? Que nunca se meteram em política, né? Estão dizendo que vidas importam. Duzentas mil mortes, né? Ou... Tenho um responsável por não dar respostas corretas. Então... Bidem... Falta o quê? Menos de uma semana, né? Não, pouco mais de uma semana. Dia três aí. Bidem conquistará a Casa Branca. Trump e seu clube de trilionários entregarão o poder. E tudo como dantes no quartel de Abrantes. Conhece esse ditado português? Ah! A potência decadente continuará esperneando, né? E nessas sacudidas poderá causar ainda muito dano para a humanidade e também para o próprio povo estadunidense. Veja... Veio aí um emissário do governo do Trump, né? Diz que os Estados Unidos querem livre comércio com o Brasil. Isso é os Estados Unidos que querem. Republicano ou democrático. Isso. Isso será... Anotem. Isso será o fim. Ou se preferirem, né? Será o começo de um grande Porto Rico, né? Uma bandeira... Uma estrela a mais. Uma estrela a mais na bandeira dos Estados Unidos. Eu lembro a frase do Fidel Castro, né? Jamais seremos uma estrela a mais na bandeira dos Estados Unidos. E Cuba, desde 1800, lá, quando ainda na Guerra da Espanha, os Estados Unidos ocuparam Cuba querendo transformar Cuba numa colônia como fez com o Porto Rico. Naquilo, Cuba não resistiu. E nós vamos resistir? E nós vamos resistir? Vamos estar contentes de ser uma estrela a mais na bandeira dos Estados Unidos? Eu acho que tem muita gente que sim, viu? Muita gente lá, o Cornélio Procópio e tal, né? Lá em Minas. Tem muita gente aí que tem propriedade, né? Gente aí poderosa do judiciário, tem propriedade em Minas e tal. Estão loucos para serem estadunidenses, né? Para serem americanos só. E nem tudo são... Nem tudo é coisa ruim. Há um saudável influxo das marcas. Está havendo nas Américas, em todas elas, um saudável influxo das marcas. As manifestações da vida nos Estados Unidos, vocês estão lembrados, isso é recente, motivadas por quê? Por quê? Pela violência policial, tá? O racismo explícito, o racismo do Estado, o racismo institucional, que mata os negros, que confina os latinos em campo de concentração, os pontos sobre o país. Essas manifestações foram e são políticas. É gente jovem, isso a maioria, mas tem lá muita gente de todas as idades. Você vê? Essa juventude, quando passa nas casas, as janelas se abrem e aplaudem, tá? Então, essa gente está dizendo um basta à violência e quer uma sociedade mais justa. Os argentinos, eles tinham programado o comemorar o 17 de outubro, Dia da Dignidade Peronista, através das redes, né? Eles pretendiam mobilizar um milhão de gente virtualmente. Mas não deu certo, né? Ninguém aguentou. Um milhão ocuparam as ruas, né? Pesta magnífica de civilidade, de unidade em torno das propostas do peronismo. Isso aí que está faltando aqui no Brasil. Unidade em torno de uma proposta. A Argentina foi para a rua para dizer basta ao neoliberalismo, né? Já tinha de tumbar, está no voto colocando o Fernandes e a Cristina, né? Mas eles, vendo aí que já há conspiração em favor de um golpe, estão conspirando para derrubar o governo, né? Está aí na rua explícita a mensagem aos golpistas, né? Que querem a volta aí, né? A hegemonia do capital financeiro e dessa agroindústria predadora e exportadora. Então, a Argentina aí foi lá na rua para divertir, né? E veja, esse povo e esse governo peronista, latino-americanista e solidário, eu sei que eles são solidários porque vivi, sobrevivi em função da solidariedade desse povo. Caderno Terceiro Mundo nasceu na Argentina, né? A gente conhece bem esse povo. E hoje eles são o apoio com que os bolivianos podem contar. A situação difícil, a do MAS, né? O movimento ao socialismo que acaba de ganhar a eleição. Muito mais que isso, né? Muito mais que ganhar a eleição. Eles reverteram um golpe armado pelos inimigos de sempre. La rosca, como eles dizem, né? É a oligarquia reclamada. Fascistas. Os governos brasileiros, estadunidenses e de Israel. Eles que protagonizaram o golpe contra o governo do Evo Morales. O princípio elementar de todas as guerras, né? Desde o tempo lá, do chinês, como não me lembro o nome dele agora. Primeiro conheça o inimigo. Suas fortalezas e fraquezas. E então, prepare-se, né? Planeje o combate. Evo Morales sabia e conhecia quem era o inimigo. Quando ele tomou posse, a primeira vez que ele tomou posse, ele conseguiu reduzir o pessoal da Embaixada dos Estados Unidos ao mesmo número de funcionários da Embaixada Boliviana lá. E expulsou o pessoal da DEA, né? O Drug Enforcement Department, o departamento lá de perseguição às drogas. E expulsou os agentes da CIA. E, com isso, ele se manteve aí mais de um mandato de ir executando um projeto nacionalista, desenvolvimentista. Mas aí, negligenciou? Não depurou o exército dos agentes infiltrados? Não tomou conta da inteligência? Foi surpreendido por um golpe? Ali que, pô, até nós aqui no Brasil sabíamos que o Brasil estava conspirando e que Israel estava conspirando através das denominações neopentecostais, através das embaixadas, descaradamente. E os Estados Unidos, descaradamente, patrocinando as manifestações golpistas. Então, né? Temos que ver aí o mais. Tem que fazer um exame acurado do que aconteceu. para não deixar que isso se repita. Eu estou muito preocupado porque eu sei que o Brasil já está conspirando contra o governo que nem sequer tomou posse ainda. farão tudo para infernizar a vida desses índios. Entendeu? É. Como dizem lá os crucenhos, aqueles que tomaram o palácio queimado, expulsamos esses índios daqui, expulsamos a Pachamama e agora colocamos a Bíblia no... A Bíblia voltou para o palácio queimado. O palácio queimado é o palácio presidencial. Então, veja, é assim que eles acham que... E há uma classe média poderosa lá na Argentina, lá na Bolívia, que também se refere, assim, despectivamente, os índios. Os índios... Caramba, João, os índios... É uma civilização, uma cultura milenar muito mais antiga, e que foi muito mais rica do que as civilizações da Europa. perderam a guerra porque não eram povos bélicos, não tinham a pólvora e nem os cavalos. A força dos conquistadores eram as forças superiores. Então, submeteram esses povos. Mas você vê, nas manifestações, hoje, lá na Bolívia, eles não nos colonizaram, as chulas, as índias, com suas poeiras, andando na rua, eles não nos colonizaram. e nós voltamos ao poder. Puxa vida! Temos que ajudar. Temos que ajudar. Esse povo... aqui, antes de terminar, passar a palavra para vocês, aqui no Brasil, a última, a última... é demais, não é? E eu fico me perguntando o que leva um general a se submeter a um capitão. Que não é nem capitão, hein? Veja o seguinte, ele era tenente do exército, foi retirado. Então, quando retiram, eles retiram uma patente acima. Então, o tenente saiu para a reserva como capitão. É assim que funciona. e... o cara... o capitão sai como coronel, ganhando como se na ativa estivésse. Todos eles ganhando como se na ativa estivésse. E hoje nós temos aí 2.800 impostos de primeiro e segundo escalão do governo, ganhando um posto acima, e ganhando também como membro do governo. Então, com duplo salário, dizendo que eles são os que combatem a corrupção. mas... vidas importam... e... a vacina chinesa não serve. Tem uma briga boa aí, né? briga de gente grande, né? O Dória parece que deu... deu ultimato aí pro... 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 pro Bolsonaro. Como que... não sei se o governador pode dar ultimato pra presidente. não sei como funciona isso. Não sei como funciona isso. Mas é realmente incrível quando a gente está num beco sem saída, em que a incunha dos governos é mais letal do que o próprio vírus, né? e a economia, né? Aí, também, sem nenhuma perspectiva senão de obedecer aí subisso as regras do FMI, né? a ditadura do capital financeiro, né? Então, é isso. Vidas importam e o capitalismo, essa ditadura do capital financeiro e do pensamento único, mata mais do que todas as guerras e epidemias da história. Essa é que é a verdade. Mesmo porque o capitalismo pra desenvolver é quem faz a guerra. São guerras de conquista. para conquistar mercado, gente, trabalho escravo, matérias-primas. vamos ver aí o que o que temos aí esse Gabriel Duarte. Boa tarde a todos. Partiu para o diálogo? Ainda bem, né? Estava falando demais? Meia hora, meia hora, pô. Meia horinha, eu tenho direito. Agora vocês têm meia hora para vocês. Os estofados unidos vencem sonhos vazios. não é mesmo? É isso aí, André Ribeiro. Vamos ver. Ana Laura. O que você pensa da Coronavac? Ela deve ser obrigatória? O que resulta a posição do... Pois é, sobre isso que eu terminei minha fala. Vem o seguinte. Essa vacina é produzida no Butantan. O Butantan é referência mundial em matéria de vacina. É, é. Referência mundial em matéria de vacina. E no Brasil, né? Histórico, pô. Os soros antiofídicos do Butantan são utilizados no mundo inteiro. Então, as vacinas que todo ano eu e minha e minha mulher tomamos contra gripe, contra pneumonia, tudo isso é produzido no Butantan. E, do outro lado, nós temos lá no Rio de Janeiro a Fiocruz, que também é referência mundial. então, obrigatória ou não, a hora que essa vacina estiver aí disponível, claro que nós vamos tomar essa vacina, porque eu estou com o saco cheio de, de, pô, de não estar com a vida normal, né? a vida que nós estamos levando não é uma vida normal, pô. Então... Vacina... Quanto mais gente vacinado, melhor, né? Vacina com os outros também. Entendeu? não adianta só eu me vacinar. Precisa que todos se vacinem. Porque quanto mais gente estiver vacinada, menos chances a gente tem. E, com essa história aí de algumas denominações religiosas, se colocar contra a vacina, está fazendo com que enfermidades já totalmente erradicadas voltam. É! Está voltando aí. Está voltando sarampo. Está voltando malária. Não, malária é endêmica, né? Mas... por falta de vacinação. Hã? Vamos ver aqui o que mais. A Luciana. Que diferença da eleição contra Hillary Clinton para a de agora? As pesquisas também não diziam que Trump ia perder naquele ano? Não, não. Não, não. As pesquisas diziam que Trump ia perder no voto popular. Mas a gente sabia que ele tinha maioria no colégio eleitoral. Eles fizeram essa maioria aí em conluio, inclusive, com a Cambridge Analytica e tal. aí elegeram também, a maioria no Senado. Então, a... aí... Vamos ver aqui. Mariana, Peredeca, América Latina parece estar dando uma guinada. Mas por que o Brasil ainda não está nessa mesma onda? Pois é, eu estou tentando chacoalhar aí, dentro das minhas possibilidades, tentando chacoalhar. Vocês aí, vocês têm que fazer a sua parte. Cada um de vocês tem que fazer a sua parte, né? Chacoalhar com o seu vizinho, com os seus amigos, com os seus colegas, com a sua família, para que comece essa onda. e nós temos história de povo na rua impondo a sua vontade. Aquilo, duas pessoas na rua leva porrada, dez pessoas leva porrada, cem pessoas continuam apanhando, mil pessoas já fica um pouco mais difícil, dez mil pessoas fica mais difícil ainda, um milhão. Um milhão, pô, não tem como eles reprimirem. Um milhão é uma festa. E que saudades daqueles comícios de um milhão de gente no Vazanho da Baú, um milhão de gente lá nos fundos da Candelária, no começo da Unida Brasil, no Rio de Janeiro, um milhão de gente. Eita! Diz aqui a América Latina, já vimos a da Lívia. O golpe na Bolívia foi o golpe mais curto da história da América Latina. Por que o brasileiro não reagiu assim? Porque o nosso povo está bem alienado, né? está apático, está com sacos cheios. Mas nós temos que dar uma injeção de ânimo nesse povo, para que ele imponha a sua vontade. e eu sei que a vontade desse povo não é isso que está aí. Vidas importam. Nosso povo é solidário, nosso povo se importa, sim, com a vida. O Alberto Suassuna vai morar e vai voltar para a Bolívia agora. Você acredita que ele ganhará algum cargo no governo Arce? É o seguinte, eu assisti ontem uma entrevista dele, em que ele disse, claro, que vai voltar para casa e que o lugar dele é lá na Cochabamba Tropical, lá na terra dele, o Tchapare, para organizar o povo. E, claro, apoiando o governo. Apoiando o governo. O Arce, por sua vez, também deu uma entrevista, que também diz que não tem porquê o Evo participar do governo dele, vai ser o governo dele. Governo Arce. com o apoio, claro, do Marce e do grande líder do Marce, que é o Evo Morales. Uma figura realmente fantástica. do Marce. Então, Luiz Longe. O que muda no Brasil e no... Ah, não muda quase nada. Esse governo de ocupação nosso aqui fica pendurado na broxa, mas, como projeto hegemônico nos Estados Unidos, não muda nada. Democrata ou republicano, como eu disse, continua tudo como Dantes no quartel de Abrantes. Status quo fica sempre preservado. que muda um método, ênfase. Esse aí está enfatizando mais o combate com a China. O Biden vai arrefecer um pouco. mas essa política de disputa de mercado pelos produtos vai continuar tudo a mesma coisa. Essa ideia de fazer que o Brasil seja... se quiser fazer o mercado livre com o Brasil, que é uma ideia absolutamente suicida, não? Como eu disse, vamos ser uma estrela a mais na bandeira dos Estados Unidos. Então, essa ideia continua. E que republicanos ou democratas e Biden ou Trump, veja, nós temos o que cuidar de nós. O que cuidar de nós. Temos tudo para ter uma potência soberana, independente. de tudo. É isso aí, Diego Casagrande, dizendo que o Brasil é uma dessas bandeiras dos Estados Unidos. Vai ser se não houver uma reação do povo. Vai ser se não houver uma reação do povo. É incrível, né? Incrível. Suque, Siqueira, os Aécio e os Neves da Argentina estão querendo convocar o clima de guerra permanente como foi aqui. Exatamente. Por isso, no dia 17, aí o povo falou, não vem que não tem, né? Isso que está faltando aqui é isso, né? O povo dizia, não vem que não tem. E aí? Está relaxando aí a coisa da pandemia? Mas não está ampliando a consciência, né? Aqui a Carolina Ruti, do PSOL, Rio de Janeiro. Foi uma grande vitória. Estou surpreso que os golpistas deixaram as eleições seguirem normalmente. É, sei. Era muito difícil não deixar, mesmo porque eles não têm solução para a grave crise econômica que eles mesmos se afundaram. então eles não têm, entendeu? Eles não têm solução para a grave crise econômica que eles mesmos se meteram. Então eles estão aí esperando aí que as coisas voltem à normalidade, mas eles estarão conspirando desde o primeiro minuto. Estarão acumulando forças para perpetuar novos golpes. A história da Bolívia tem mais golpes, tem mais governo de golpe do que governo legitimo na história da Bolívia. e teve uma época que eu estava por ali em menos de cinco anos, né, em menos de cinco anos teve, acho que, quinze presidentes. na Bolívia é assim, depois tem três anos de calmaria, quatro de calmaria, e aí depois outra vez aquela instabilidade, né, golpe atrás de golpe. E o período mais longo foi, né, democrático, foi esse do Evo Morales. Foi esse, o período mais longo de democracia na Bolívia, foi esse. E, por isso, né, me surpreende é que eles no poder não têm, e tenham sido surpreendidos por um golpe pelos mesmos inimigos de sempre. Entende? Os mesmos protagonistas de sempre. Não muda. A técnica, não muda. Eles têm mais parafinagem eletrônica hoje, mas as técnicas são as mesmas, de volta do Estado, não muda. Os personagens são os mesmos. São lá os agentes da CIA, são os agentes econômicos, são, né, o pessoal das embaixadas, o pessoal da DEA, Bolívia. Bolívia é muito importante porque produz a folha de coca. É a grande produtora de folha de coca. hoje uma boa parte do PIB mundial é o tráfico de drogas. E quem manda no tráfico de drogas? Exatamente os Estados Unidos, que é o maior traficante, porque é o maior consumidor. é o maior traficante. Então, diz o Rafael Gomes, o Brasil não cumprimentou o Luiz Arce. Onde foi parar a diplomacia do Brasil? Foi parar nos Estados Unidos. Onde foi parar? Onde foi parar o estado maior das forças armadas brasileiras? Está lá no comando surdo dos Estados Unidos. Inclusive, eu estava pensando aí, quando o Bolsonaro vetou, anulou uma determinação que um general, já que é o general-ministro da Saúde, o general-ministro da Saúde, diz que vamos comprar aí 40 e poucos milhões de vacinas do Butantan. Esse general obedeceu ordem de quem? De um capitão? ou de um estado maior situado lá em Miami, que é o comando surdo dos Estados Unidos? Tenho minhas dúvidas. Foi o Bolsonaro que mandou não comprar a vacina do Butantan? Ou foi? Pensa nisso, gente. Pensa nisso e vamos que vamos. Podemos continuar admitindo que nos transforme numa bandeira, como é? Numa estrela a mais da bandeira dos Estados Unidos. Eu tenho minhas dúvidas. de quem deu ordem para o general para o general obedecer. Foi outro general, um general com mais estrela que ele. O companheiro do nosso general que está lá no comando surdo dos Estados Unidos, usou as ordens lá de um almirante caminhando na aldeira agora. É isso. O que faltou no Brasil para evitar o golpe contra Dilma? Eu já escrevi bastante sobre isso. Faltou inteligência. Inteligência de Estado. Faltou informação e contra informação. Percepção, conhecimento do inimigo. Eles assumiram o governo. Preste atenção. Assumiram o governo. Nós assumiram o poder. A grande diferença. Deixa eu fechar aqui. Entendeu? Mas nós assumiram o poder. Vamos ver aqui. Eu acho que... Hugo Lould em Andertal. Qual é a expectativa da relação entre Bolívia e o Brasil agora? O Brasil vai conspirar, como fez antes. Vai continuar com o seu papel de conspirador. Vai dar dinheiro, botar lá os agitadores. Já tem bastante agitadores lá. Essas denominações aí, pentecostais que estão lá, que levaram a Bíblia para o palácio queimado. Isso tudo é uma armação. A relação... O povo nosso é que tem que apoiar. Nosso povo é que tem que apoiar o povo boliviano. E aqui diz a Lúcia Mari Ramos. Você acha que o Boulos e a Herondina conseguirão crescer o suficiente para chegar no segundo turno? O PT está atrapalhando, lançando o fraco Gilmar Tato. Isso é uma opinião de muita gente. Eu confio que a Herondina e o Boulos... Eu sou hierarquia. A Herondina é uma guerreira que está com 86 anos. E o Boulos é um guerreiro que está com o discurso certo, com as mensagens corretas, com a proposta de administração. E o PT é o maior partido na Câmara. E não pode estar fora de uma eleição. Principalmente de uma eleição da capital mais importante do país. O orçamento da capital de São Paulo é o terceiro orçamento do país. Mas perde o orçamento do Estado de São Paulo e o orçamento da União. Isso aqui é quase que administrar um país. Então, eu entendo que o PT não podia ficar fora dessa disputa. Mas vamos ver aí. O Gilmar Tato não foi a melhor escolha do meu ponto de vista, mas cada um... Diz a Pamela, se eu acredito que no Brasil podemos ter outro golpe, caso voltemos ao poder. Eles nunca vão parar com o golpe sujo. É uma afirmação. A pedida da vida. Já vou ter que encerrar. por causa da hora e porque eu tenho um outro compromisso. Pessoal, eu agradeço a atenção. Peço reiteradamente e peço encarecidamente que façam assinatura solidária, apoiem a nossa campanha de apoio solidário. Enfim, fiquem aí com o meu comercial do livro. Resistência e Amnistia e até terça-feira. Tudo bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.